Meus amigos, estou aqui para resolver a polêmica da lei 9.293 de 31 de maio de dois dias atrás Dizendo, tem pessoas que não lê, que não estuda, que ficam dizendo que a Blitz voltou Voltou porcaria nenhuma, voltou nada, continua sendo Blitz ilegal Então vamos lá, para vocês acompanharem, e eu fico satisfeito, quantas vezes vocês quiserem que eu responda, isso eu respondo Então vamos lá, a lei é o seguinte, a lei, está aqui bem devagarzinho Lei, ó, 9.293, 31 de maio Essa lei, é a lei polêmica do deputado Rodrigo Amorim, que vocês estão dizendo que a Blitz pode fazer Blitz Pode fazer porra nenhuma, vamos lá, volto de novo aqui meu amigo O governador do estado do Rio de Janeiro, sabendo que a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro Declarou e sancionou a seguinte lei A polícia militar, a polícia militar está apta a fazer Blitz de segurança pública De averiguação ao crime do código penal Arma, droga, maconha, é o cara comandado de prisão Olha aqui, aí nós vamos para a mesma lei Aí ela está aqui, ó, é vedado, vedado, é proibido, é proibido a polícia militar Proceder Blitz que não se destine Proceder Blitz que é... Proceder de trânsito Destine a pensões veicular Perrogativa dos agentes do trânsito Ela não pode, vamos lá, ela parou você Ela parou você, revistou seu carro Não achou arma, não achou maconha E tu tá com a antena quebrada Ela, no meu entendimento, pela lei Ela não pode te apreender Porque ela não tá, ela não tem mais essa função Ela tá que não é essa, não tem essa função Não tá em fragante de delito, porra nenhuma Fragante de delito, nada Ela não tem, então ela teria que estar trabalhando Com um agente do detrano do lado dela Essa é a perrogativa É do agente do detrano de Petrópolis Onde teve uma operação Parabéns, prefeito de Petrópolis Deputado do presidente Bernardo Te dá parabéns Houve o que? Tinha lá a polícia militar Guarda de trânsito, viu? Mas tinha 11 agentes de trânsito Por quê? Que a polícia civil, a polícia militar Estava lá pra revistar a arma Não tem arma, não tem droga Agora funciona o negócio comigo A função agora é pra você É o meu amigo do trânsito Dúlia, trânsito, vem cá Então eu estou falando a vocês É que você entende Que essa lei Que tá aqui embaixo A gente tem uma lei aqui, ó É a pessoa que não entende Projeto de lei 3.646.000 Rodilson Esse projeto de lei É essa lei que eu tô Por quê? Primeiro ela começa como um projeto Projeto de lei Projeto de lei E aí ela sofre emendas Aí quando ela é sancionada Que vira lei Ela vai pro governador O governador assina Ela vem como lei Então isso aqui é projeto de lei Por quê? Porque essa lei Essa lei quando o Amorim fez Ó, vamos ficar bem claro Ele fez Pra ferrar com a gente mesmo Pra ferrar com os motoristas mesmo Ele fez essa lei Quando ele fez a lei Tinha um artigo único O Paracruz Dizia que é o seguinte Que a polícia militar Poderia fazer operações de trânsito Nós acabamos Nós não deixamos As emendas Foi pra acabar Com esse negócio De a polícia militar A polícia militar Tem que prender vagabundo Não tem que estar se metendo com trânsito Eu adoro a polícia militar Eu adorava prender vagabundo Mas trabalhador não Temos que entender A moda tá com problema Todo mundo tem Aí eu vejo uma porção de palhaço Uma porção de palhaço Que é pimenta nos olhos dos outros É reflito Uma porção de palhaço Tem que andar certinho Tem que andar certinho Mas é condições Que nós estamos de pandemia Sem ter dinheiro Pra comprar um pão Como é que nós vamos andar certinho O cara vai andar sim Porque o pobre gosta de andar certo O pobre gosta de pagar Suas mensalidades Porque ele só tem esse meio De comprar pra Não é o rico que tá cagando E andando Porque pode pagar a vista Então o pobre gosta de andar certo Ele vai andar certo Quando ele tiver o dinheirinho Isso não tá botando nisso Ninguém E vai fingir É o carpinteiro Que pega o carrinho dele Pra consertar Uma porta Ganha 20 reais É o ladinheiro É o mecânico É pessoas humildes Então meu amigo A lei tá aqui Esqueça essa porra aqui De lei De projeto de lei 36, 45 Isso não é porra nenhuma Isso aí é a lei Como ela ia ser Como ela começou A ser projetada a lei Ela ia vir pra fuder A gente mesmo Mas nós acabamos com essa barra Então meu amigo Ou você se fala E outra coisa Eu quero dizer pra vocês Vamos continuar brigando A operação de trânsito Tá proibida Mas eu não quero meus colegas Que vocês entrem aqui Igual o cara falando Bernardo Você tem que vir aqui Eu vou ali fazer o que Eu sou deputado estadual Meu amigo Eu tô aqui pra ajudar Vocês não fazerem Você acha que eu vou Discutir com o guarda municipal Discutir com o PM Pra poder dizer Que ele tá aí Vai dizer que ele tá certo Vai dizer que eu tô certo E ficar nesse bate-pô Não vamos pra justiça Tudo que tá acontecendo Eu dependo de vocês Eu quero Eu vou mais uma vez Eu vou dizer pra vocês Toda vez que tiver Operação de trânsito Com a polícia militar E você não vê a gente Não briga não Não discute não Filma E traz alguém Que teve a moto apreendida Pra mim poder Tomar as providências Pra poder Nós vamos encaminhando Oficio Daqui a pouco A delegacia vai ter Mais de mil ofícios Dois mil Foda-se Nós vamos Queremos solução Toda E agora eu descobri Tem uma lei federal Que eles tem 15 dias Pra me informar Sobre esse ofício Me informar Que não vai apurar porra nenhuma Que eu tô errado Que não tem Mas eu vou dar satisfação A meu povão Nós vamos ter que apurar E lidar Então tem 15 dias Então quero a ajuda de vocês Meu irmão Vai ser uma briga árdua Vai ser uma briga Poderosa Mas nós não vamos abrir A PM não pode fazer operação de trânsito Até o momento Não existe lei nenhuma Que pode fazer Não pode Ela tem que fazer operação de droga Nessa operação de droga Enquanto o defeito do carro Problema é dela Ela tem que liberar Ou então chamar um fiscal do Detran Um agente do Detran Fazer o trânsito Meu amigo Continua brigando Para os seus direitos Mas respeitando o policial O guarda municipal Mas pode deixar que os prefeitos Não vão passar E por mim não Eu tô partindo Para dentro dos prefeitos Para a PM Que o comandante da PM Meu amigo Coronel Você que é coronel da PM Pô você tá autorizando Que a PM Faça a faça Até a segurança presente Que não é feita pra isso Tá fazendo trânsito Pô Tão necessidade de dinheiro assim Faz o serviço extra Obrigado